O fato chamou a atenção de quem passava pelo local, não é para menos uma cena que dificilmente se verá outra vez na história. Um Boeing 737 quase ficou entalado no trevo do patinho. Seu destino era Itapejara do Oeste, na fazenda do comandante Eloy Biasuz, que tem um jato como esse em sua coleção de aeronaves. Apaixonado pela aviação desde criança, o comandante aposentado tem como hobby a rara coleção. O Boeing 737 é um avião comercial a jato, bimotor, de fuselagem estreita e corredor único produzido pela Boeing. É a aeronave de maior venda na história da aviação civil e uma das mais antigas em operação no mundo. Esta unidade segue para a coleção que chama a atenção em Itapejara do Oeste. Pelo tamanho, o transporte é delicado e perigoso, feito por uma empresa especializada.